Beleza, bora gravar um pouco mais de Omni-Ex aqui no canal E dessa vez eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá o Gigante Supremo Finalmente foi postada algumas fotos mostrando como que tá ele no jogo e tal A aparência e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo e a gente vai comentar sobre Então só bora, velho E caso vocês gostem desse tipo de vídeo aqui no canal e queiram mais Deixe seu like pra eu continuar trazendo mais e mais Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Pra gente chegar aos 50 mil inscritos Então se inscreva aí no canal, beleza? Porque isso vai me ajudar E ativa o sininho pro YouTube avisar vocês que vão sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então partiu, velho Bora que bora Eu vou pegar essas sneak peeks aqui que foi publicada aqui no Discord do jogo, tá? Pra quem não tá no grupo do Discord deles Entra aí, beleza? Porque ele sempre tá postando, né? Notícias, sneak peeks e tudo mais aqui relacionadas aos updates e tudo mais Então entra lá, beleza? O link vai estar na descrição e nos comentários fixados, beleza? Então vamos lá, velho O Bash postou aqui, mano Algumas fotos do Gigante, olha só Fotos do Gigante Supremo, né? Bom, elas estão liberadas Se liga nisso aqui, velho Tem bastante foto, mano Beleza, a gente pode ver que esse Gigante aqui tá enorme Olha o tamanho dele perto das montanhas ali no fundo, velho Cê é louco Tá gigante A aparência dele é azulzinha Com branco e vermelho Bem top E lembrando, tá? A aparência tá um pouquinho azulada É por causa do Omnitrix dele, tá? Então dependendo de como tiver a cor do seu Omnitrix Vai afetar o Gigante, beleza? Ok Será que ele vai usar o Point Seltier, mano? Junto? Vamos dar uma olhadinha Olha o tamanho desse Gigante, meu Deus Calma aí Olha isso Cê é louco De longe a gente vai conseguir ver Quem tá de Gigante Caraca Top E ele vai ter 3k de vida Uou Tem vida o bichinho, hein? Nossa, olha o tamanho, mano Da plataforma lá do Soberanos, velho Perto dele Cê é louco Eu tô imaginando esse Alien, velho Correndo pra lá e pra cá Porque o Gigante tem uma skill, velho Que corre muito rápido Imagina na versão Suprema Cê é louco Ah, olha só ele com o Point Seltier, mano Que lindo, velho Ó Top Gostei Ele deu uma modelada, né? No Gigante Antes o Gigante era meio quadradão, tá ligado? Agora ele tá mais modelado Tá bonitinho Tá mais bombadinho, sabe? Olha só que da hora Bem bonito Ah, e olha só o Gigante normal, velho Ele vai mudar também Como eu disse pra vocês Ele não vai ficar mais daquele jeito Que tava no jogo, né? Meio quadradão Agora ele vai tá mais bonitinho Olha só Pode ver que ele diminuiu Um pouquinho de tamanho, velho Antes ele era um pouquinho maior, né? E lembrando Aquela versão maiorzinha Que a gente tem no jogo Vai ficar no Gigante lá Supremo, né, velho? E esse aqui é a nova versãozinha dele, né? O tamanho dele e tal Pode ver que tava um pouquinho diferente É por causa do Gigante Supremo, né? Se não Já pensou? O Gigante Supremo e o normal Com a mesma altura Ia ficar meio que quebrado, né? Porque não ia fazer diferença o Supremo E aí ele teve que mexer, né? Na altura dos dois Ok E a modelagem tá Mais bonitinha, né, velho? Top Eu também gostava daquela modelagem Quando era meio quadradona Mas ok Tem outra oizinha que pique aqui Mostrando o Gigante de frente Aqui a gente consegue ver Mais detalhado aqui, ó E bom Tá um pouquinho longe, né, velho? Por causa que pra gente conseguir ver melhor, né? O Gigante em si As perninhas e tudo mais Porque se ficar muito perto A gente não vai conseguir ver muito ele, não Mas ok Olha só que da hora, velho Imagina uma briga de gigantes Esse daqui é o Gigante normal, né? Com Points Outer Olha só que da hora, velho Pode ver que o tamanho dele Tá um pouquinho menor Mas tá da hora, velho Mudou a aparência e tal, né? Da hora, da hora Eu gostei Comenta aí o que vocês acharam, mano Da nova versão aqui, né? Do Gigante Se tá bonito, se não tá Se vocês preferiram a antiga ou a nova Comenta aí, beleza? Tem mais foto? Ah, olha só Hum Entendeu? Esse aqui é com o Color, né? A Game Pass de Colorir Que você consegue customizar o relógio e tal Ele customizou o dele Então tá meio azulado por causa disso Mas se você não tiver Vai ficar desse jeito aqui, velho A Color E eu vi que o olho muda também Olha só Que da hora Mano, olha isso Meu Deus Esse aqui é o Gigante Supremo Olha o tamanho dele, mano Eu acho que Não dá nem metade da perna dele, velho É o Gigante Normal Caraca Meu Deus Parece que esse aqui é um brinquedo, né, velho? Imaginar que esse aqui é o mapa A gente vai ser uma formiguinha ali, ó Perto desse gigante Aí imagina desse Caraca Enorme, velho Ó Um bicudão dele mata os gigantes Meu Deus do céu Olha isso Tamanho da montanha Ele passa do tamanho da montanha É duas montanhas Pra dar o tamanho dele Cê é louco Muito top Ih Será que acabou? Não, olha só Que da hora, velho Gigante E bom O Beth comentou algumas coisas Só lembrando que ainda falta o do Classic e do Alien Force Será que é novos aliens? Talvez, né? Essa semana eu vou estar fazendo um anúncio sobre a update Talvez com a data de lançamento Opa Eu disse pra vocês que a update tá quase chegando, velho Pode ver que logo, logo ele vai estar divulgando aí a data de lançamento Que top Será que chegou mais coisas aqui, velho? Ah, não Olha só É Não chegou mais nada, não, velho Acho que esse daqui foi a última publicação dele, mano O Gigante Supremo E bom, agora a gente consegue ver, né? Os aliens supremos que são pra chegar, né? Um deles aqui é o Gigante Supremo O outro é o Diamante Supremo É, galera O Diamante Supremo tá pra chegar Eu já fiz um vídeo mostrando, né? E comentando sobre Quem não viu, dá uma olhadinha lá, beleza? Eu já comentei sobre O outro alien Cadê, cadê, cadê? Tá aqui em cima, ó Cadê? Aqui, ó É o Besta Supremo É, vai chegar o Besta Supremo Pode ver que ele já tá no jogo Olha só como que tá ele aqui, mano Nesse sneak peek O outro O quarto É o Rat, mano Então a gente vai ter Quatro Supremos aí, mano Pra chegar nessa próxima update Aí fica a questão, né, velho? Será que vai vir nessa update Ou vai vir, tipo Dois agora E dois depois Eu acho que o Besta Vai adicionar esses quatro De uma vez só, mano Nessa update que tá pra chegar Bem da hora E o Gigante Supremo, né? Vai vir com um Ponte Saltyar Então... Viram o Gigantes A gente sabe que o Ponte Saltyar Vai vir junto E bom, assim que o Besta Postar mais coisas aqui, velho Relacionado ao update Eu faço um vídeo pra vocês E comento sobre, beleza? Então fica ligado no canal E fica ligado também Na comunidade Porque eu sempre posto Algumas coisas lá Tanto meme Quanto votações Enquetes e tudo mais Então fica ligado, beleza? E comenta aí O que vocês acharam, mano Dos Gigantes Prefere a versão antiga Ou a versão que está pra chegar, velho? Comenta aí, beleza? E é isso, velho Agora eu venho, então Falou, fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho